Olá, estou aqui para algumas considerações, mais algumas informações que são pontuais e são necessárias. Este ano foi um ano atípico para todos nós, mas foi um ano desafiador, onde eu estive em contato com muitos pais e através do nosso canal que o autismo não é doença, nós pudemos conversar com muitos pais e os pais eles estão, eles têm uma dor, eles têm um sonho e eles estão em busca de soluções. Só que essas soluções acontecem quando nós seguimos um passo a passo, quando eu sigo realmente as orientações, quando eu realmente realizo um programa, um curso de sistematização de conhecimentos. Eu sei que vocês vão me dizer, mas professora, isso é venda. Não, não é venda. Isso é adquirir conhecimento. Nós estamos diante de crianças autistas que muitas vezes estão totalmente desorganizadas. Por quê? Porque profissionais e pais não seguem este passo a passo, não seguem esta organização que é tão necessária para a criança autista. Então fica aqui o meu alerta e a minha orientação. Observem bem o que eu vou falar. Se nós queremos que a criança tenha, fique aqui no topo, um comportamento adequado, nós não vamos mudar esta criança de uma forma, transformar ela numa criança atípica, numa criança atípica, mas nós vamos fazer adequação de comportamento. Então se eu quero um comportamento adequado, uma comunicação, uma interação, existe uma base. Não tem como. Eu falo só do comportamento, na mudança de comportamento, que é aqui em cima, e eu esqueço dos passos a passos da minha pirâmide. E nós estamos aqui diante de uma pirâmide para oferecer a cada um de vocês. O que significa esta pirâmide que eu estou falando? Nós vamos falar sobre qual é a primeira coisa que nós temos que fazer. Nós temos que conhecer o desenvolvimento infantil. Depois que nós conhecemos o segundo degrau desta pirâmide, que ajustes eu tenho que fazer no meio ambiente? Desenvolvimento infantil, ajustes no meio ambiente. Daí nós subimos mais um degrau. Como é que nós vamos organizar o pensamento desta criança? Mais um degrau. Será que nós conhecemos sobre a integração sensorial? Mais um degrau. Será que eu trabalho com brinquedos e brincadeiras? Mais um degrau. Será que eu conheço e trabalho com os limites e as normas de comportamento? Então, vocês viram que nós temos muitos degraus. E esses degraus são informações importantíssimas que eu tenho trazido no canal, que eu tenho falado de forma pontual para cada um de vocês. Mas nós temos algo que organiza, que sintetiza para chegar a um comportamento. Não adianta, às vezes, eu dou algumas dicas, o professor segue aquela dica. Mas, peraí, e a base? E o degrau que eu tenho que subir? Para chegar a uma grande recompensa, uma grande recompensa, eu tenho que fazer um passo a passo. Para comprar um carro, eu tenho que economizar, pensar qual a marca de carro que eu quero. E assim eu faço. Eu me organizo. Eu faço um passo a passo. Se eu quero, o ano que vem, fazer uma dieta alimentar, eu pesquiso sobre as dietas alimentares, eu quero ter saúde, mas para ter saúde eu tenho que fazer um passo a passo. E hoje, nós estamos falando que nós temos, eu tenho, com toda a minha equipe, um passo a passo. Para nós estarmos prontas para mudanças comportamentais da minha criança autista. Nós temos o problema, mas nós temos pistas, organizações de degrau para degrau para chegar em cima na pirâmide. O meu muito obrigada, professora Maria do Virgis.